Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Quem está falando é o Baraka, estamos de volta para mais um vídeo E galera, hoje um aviso, um vídeo rápido de aviso, mas um aviso importante, hein galera Eu faço live lá em SteenCraft todas as tardes E hoje a SteenCraft vai estar fazendo o evento ao vivo comigo e com o Caveira A gente está fazendo propagandas e fazendo vários eventos para a SteenCraft E hoje eles vão estar patrocinando a nossa live aí e vão estar dando vários prêmios Galera, primeiro, você vai poder ganhar lá nessa live 10 mil moedas, beleza? Você vai poder ganhar 10 mil moedas só de estar assistindo a live, eles vão estar dando drop lá Você pega as moedas e ganha 10 mil moedas Segundo, vai ter um sorteio de 3 patrocinadores do meu canal e do canal do Caveira Então se você quer participar das lives com a gente, quer entrar no chat, quer conversar na cal com a gente A gente faz live todos os dias e você consegue o patrocinador, você tem acesso à cal, beleza? Se por um acaso a live bater 500 pessoas, esse número aumenta para 5 patrocinadores, tá bem? Aumentaria aí para 5 patrocinadores e também temos mais prêmios Lá no canto você pode ver ali, lá no cantinho ali, gift card, isso mesmo galera Se bater lá, 500 pessoas serão sorteados 5 gift cards de 20 reais Se não bater as 500 pessoas serão somente 3, beleza? Só então, só depende de vocês É só divulgar a live e compartilhar que você tem chance de ganhar vários prêmios Espero você no Steamcraft, primeiro link na descrição, você consegue baixar a Steamcraft E o segundo link é o meu canal lá na Steamcraft Beleza? Eu e o Caveira vamos estar lá ao vivo Muito obrigado pela presença, eu quero deixar o seu like Divulga-se aqui para os seus amigos, para bater as 500 pessoas lá para ganhar vários prêmios, irmãos Tamo junto e até agorinha, tchau!